Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer um milagre. Não, eu falei, eu tô a passeio aqui. Moro lá, tô a passeio, sempre bem. E tá chovendo muito agora, muito. É verdade, o quanto é o nosso, o seu negócio tá me mandando aqui na casa. Com certeza. Pergunta se alguém deles deixou de pagar o 10% do seu, deixou de receber dinheiro pra saúde. Quem eles prenderam em casa, eu salvei e consegui o meu 10%. Tá só funcionando. Nada mais, presidente. Eu queria fazer uma ponta, foi... O que é o Rafa, o Rafa? O que é o Rafa? O Rafa foi o 13º, obrigada. 9º, eu consegui lá. Estou vendo. Aí, ó. Foda, foto. Seu comunicado em mim. Outra vez, ela disse em dia. Desculpa, eu estava vendo. Vamos estar lá no Brasil. Eu sou muito conhecido lá. E é muita parte que eu vou fazer. E o presidente do Brasil, vou fazer, olha, na casa. Olha, olha, olha. Pode deixar certo. Doce o povo da rua. 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 A imprensa veio atrás de mim? A imprensa veio atrás de mim? Uma hora e meia conversando com você Fiquei uma hora conversando sobre questões estratégicas Só saiu uma coisa, que eu fui embarrado na Vila Gamilo Eu nem passei perto da Vila Gamilo Mas você queria ver o jogo, presidente? Que dever? Você e você de novo Ele trouxe a frente fria ontem A frente fria não, trouxemos chuva para o Brasil todo Nós estamos na maior crise, quer dizer, acabou praticamente A maior crise ideológica dos últimos 90 anos Todo mundo estava sofrendo com isso Da inflação atrás, da energia cara Agora isso tudo veio daquela política que vocês apoiaram da imprensa Fique em casa que a economia te vê depois Eu estou nessa parada não, presidente Mas muita gente apoia o Brasil Estão pagando a conta Seria bom se a imprensa divulgasse tudo que já foi feito pelo governo Bolsonaro Tudo, eu não vi nada na imprensa até hoje ainda Eu tenho orgulho de dizer, meu presidente Eu tenho orgulho de dizer, meu presidente É muita coisa para isso Pela transamazônica, vocês já viram aquela estrada lá? Toda asfaltada, como foi feita? Que a BR estava um absurdo com os caminhões lá A BRB3, 50km da BRB3 Vai lá ver como é que está Veja o Nordeste Presidente, eu curto o ano já, hein? Porque tem uma unidade do exército aqui Para mim é mais... Tem muita coisa feita É mais segura Então medidas foram tomadas em relação à crise hídrica A importância dessa chuva agora Eu liguei para São Pedro Eu liguei para São Pedro Parou um pouquinho, né? Sua chuva também, presidente? Que barato é tudo, né? O que você acha? Presidente, o que o senhor vê de bom aqui no Guarujá? Sei que... Qualquer pessoa simpática que você é Obrigado, presidente Mas as praias, o que o senhor curte? A Policão não vai ter no mar, não Não está dando pra entrar, não O senhor amanhã vai para a Aparecida acompanhar? Está previsto a Aparecida amanhã E parta a Miracatu Miracatu entraendo o tico da reforma já Vai ver a sua família também? Alguém viu os últimos... Enquanto eu cheguei no governo Alguma vazão de terra aí? Alguma coisa aconteceu, não, Antônio? Alguma coisa aconteceu Muita, 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 muita Tirei dinheiro de onde Mandamos alguns centavos para a compra Eles pegavam, não, velho Nada contra o povo cubano Que é um povo sofrido Tudo bem, tudo bem Mas a gente tem gente sofrida aqui também, né? Que precisa antes do que os de lá, né? Eu vou financiar a gente cabelo Paradeleza a Nuno e Dilma Paradeleza Porto lindo, né? Não tem clima, né? Um porto lindo e marinho Parabéns É um espetáculo, né? Porto de Santos está aqui, né? Margarida Para o seu metrô encarar Parabéns 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 Dinheiro nosso Pergunta se alguém está pagando a conta aí Ele está pagando e colocando a conta Mas isso acabou aí a era do passado Vai voltar mais essa porcaria Engraçado, gostei da manifestação dos outros, né? Ele tinha 7 mil na política, você viu? Grande... e a mídia... Está faltando dinheiro para comprar uma montadela Grande manifestação O senhor comentou ontem na coletiva sobre a candidatura Falou que é Deus que está no comando Então a senhora ainda está decidindo sobre, né? A princípio... Não ouvi aqui falar de polícia, cara Isso aí Não, não, não Está curtindo mesmo aqui? Varejado em 3 minutos O time do meu lado está curtindo Não, não, não Não, não Se você fala estratégia Ela não pode ser externada É simples Eu tive uma conversa reservada com o Trump no passado O que você tratou? Foi reservado Não Você gostaria que o Trump se reelegesse, presidente? Não, eu não vou falar que gostaria ou não gostaria Falar da bateria daqui, óbvio De quanto o Brasil vai crescer com a nossa ferrovia Eu vi, presidente Bateria Está bastante avançado o niodo E é uma coisa só nós temos Só nós temos que... Sim, valorizar Se fosse o niodo... Ei, pessoal Fazendo o que nós fazemos aqui Ok E essa é a pontinha do iceberg Nós já temos a primeira bateria de niodo, tá? Isso aí Isso aí Eu digo que o Marcos Pontes No ano que vem teremos o primeiro carro Que sentia privada, não é? O deputado apenas colaboramos E não atrapalhamos Deveríamos ter o ano que vem o primeiro carro com bateria de niodo Qual a vantagem, pessoal? Pessoal, eu sempre pergunto a bacana Qual a vantagem da bateria de niodo? A durabilidade, né? Da bateria Tamanho, tudo Não É recarga rápida Em 5, 6 minutos Você recarrega a bateria Ela mais quente que não Por que que essa bateria convencional Não pode ser recarregada rapidamente? Admite? Não estamos saindo de carro Porque ela esquenta e pega fogo A vantagem é recarga rápida O governo vai oferecer subsídio? Para Para O Brasil mudou, meu amigo O sol você não viu ainda Lembra logo Um raro a exceção é da corrupção Presidente Isso aí Sem corrupção O Brasil não compreende Você está pagando a gofita em casa E como a gente vê depois O único chefe do estado no mundo Que foi contra isso Acho que sou eu Não, não, não Fala para o Boris Johnson Como é que ele contém a inflação do gás lá Trezentos por cento em dois meses Pergunta para ele Tudo tem uma conta para pagar Está meio complicadinha para ele também Tudo tem uma conta Ele não vai esperar atrás de alimento não Pois é Quando ficaram em casa Eu apanhei para caramba de vocês Nossa senhora Nossa Qual país não morreu gente? Qual país não morreu gente? Qual país? Responda Deixa de vir adiante Olha, não me aborresse aqui Por favor Olha Isso aí O governo está mostrando quem está certo e quem está errado Vamos lá Vamos lá O governo está lançando um remédio para a corrente É para você Sair desse quadradinho de vocês Abrir a cabeça Não achar que vocês são um dono da verdade A Fai está lançando algo aí para combater elefantismo Elefantismo Vamos lá Me ajuda aí Ele sabe Piolho Me ajuda aí O que mais aí Escabiose Escabiose Você sabe qual remédio aqui no Brasil Combate tudo isso e custa 20 reais? Irmectina Irmectina Vai chegar aqui a 500 reais Pois é A 6 reais não vale a pena Tem um mês do meu lado aqui Eu tenho 74 anos Eu tenho 74 anos Já estou me vendo medicina Desde do ano passado Não sei Não sei Não sei Eu tomo de 15 em 15 aqui Estou top Olha só Criticaram a comprovação científica A Coronavac tem comprovação científica? Nenhuma Do Dória Do Dória Droga É uma hipocrisia da empresa Quem deu o vírus depois quer dar a vacina Não tem academia para hipocrisia Hipocrisia Se você quiser duvidar um pouquinho de uma coisa com a fé da vacina Pronto, você é negacionista e terra planista Deixa terra planista Pô, você trouxe uma dinamita nesse mês Para eu só avisar Presidente de Shirley Meu Deus A topografia terminei com nota 9 e 4 A melhor nota da Academia E parece que naquela época a terra não era pano Não parece Eu não quero ter que se qualificar a você por qualquer coisa Agora fica no difundo o número de morte de pessoas vacinadas É verdade Calma Muita gente Eu acho que você tem um lugar Tem que deixar Muito Inclusive A comunicação A comunicação Muito problema Isso tem feito De vacinar Jovem de 12, 17 anos Toda vacina que está aqui Vazeada em 2.0 Qual a recomendação para as empresas da Saúde Tô deixando o projeto Aqui Um delicada aí a base de Indiana A chance de De não ver nada De não ter nada Essa é a 90, 9 e ponto 9, 9 9, 9 Não me chame de negacionista, porque só em dezembro, via medida provisória, foi um chacão de 20 bilhões de reais para comprar a vacina. Nenhum prefeito reclame de mim, porque São Paulo fechou tudo, o governador ou o prefeito. A previsão de queda arrecadatória é 20%. Tiveram superávit comigo, quem fez o trabalho foi eu, editando os investimentos, comprometo, e tudo bem, atendendo, aqui ó, até fechar essa viragem aqui ó, viragem é positiva. E ele que vivia da informalidade foi do aluno, se não é que se arranjava o círculo presencial, ele não saca esse mercado. Não é uma imprensa querida, exemplo, e ninguém mais conteria o caos no Brasil. Já estava por mês quase 50 bilhões para o Brasil. Presidente, mais 10 bilhões, nós temos mais gente aqui. E provar maior do que aquele terreno alugado. Agora, imagina se fosse uma dagem no lugar. Deus, amigo. Deus. Siga seu foco, está certinho, está tudo certo. Eu tenho chefe de estado, eu tenho que tomar decisões. Porque muitas vezes se agrada um lado, se agrada um outro. Não, não perguntaram do auxílio Móis, não? Sim, irmão. Eu quero perguntar aí do auxílio Móis. Espera aí, você é sancionaria no meu lugar? Auxílio Móis? Você é sancionaria ou ventaria? Sinceramente, sim. Então, lógico, né? Você falou se fosse o presidente. Eu sou escravo das leis. Eu não posso sancionar uma coisa se não tiver fonte de recurso. Estou em curso no crime de responsabilidade. Estaria respondendo o impeachment agora. Agora, a deputada que apresentou o projeto, aqui tem algum vereador aqui, apresenta projeto para o prefeito do auxílio Móis aqui, sem apresentar fontes de custeio. Só que o senhor comentou antes. Se a deputada acertar, teria que tirar verba de outro. Ah, o dia, eu vou levar o resto. Aí tem que tirar da unha e o jeito. Não tem jeito. Não é fácil. Essa deputada federal podia apresentar o projeto para dar a atuação mínimo para 10 mil por mês. E daí, você sancionaria também? 10 mil por mês? E você acha bacana? Vou, pô. Eu vou chamar. 10 mil por mês? Quem é patrão aqui, eu só sempre estar do lado do empregado porque tem mais voto. Eu vou falar para o senhor que eu sou patrão. Eu sou patrão, assim, não é fácil. Eu tive que montar uma produtora para trabalhar porque senão fica desempregado. Paga imposto de renda ou paga PJ? Paga PJ. Mas paga o diz, né? O que é a produtora, né? Meio, né? Preciso. Meio, não tem que pagar. Senão, não tem trabalho. Não tem, não tem. Isso é melhor. O Brasil foi um dos países que o melhor se saiu economicamente falando na questão da pandemia. Terminamos 2020 com mais empregados em 2019. Senhor, manda um mês para emitir. Vitor! 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 Fica em casa, a economia te vê depois. Chegou a conta para pagar. E é isso aí. Hoje em dia, presidente, as empresas... O senhor não tinha razão. Presidente, hoje em dia, as empresas, a pessoa que é informal, algumas empresas exigem que você tenha um CNPJ para trabalhar. Senão, eles não te chamam. Vocês, meus amigos. Não lembro do meu debate do Camarote de 2018, perguntei. Perguntei, perguntei, ulative ordeiro? Com Bravinho. O senhor quer fazer entrevistado? O que negócio é esse? Perguntei. Idiota daquela? Tô me dava gás. O supports, meu filho, que deus, que deus chamão. Meu Deus do céu, que eu sou em sono. Que fornei. Que eu sou de eu. Já esqueceu? Essa empresa nacional. Se você tivesse publicado coisa séria de verdadeira, o senhor estaria fazendo essa pergunta para mim agora. Deus te abençoe, eu dou todo o dia com o senhor, todo o dia com o pai novo do senhor. Que quebrou a política, parte do governador de TV, que é muito mais. E hoje, eu sou bom que isso não é 5%, essa é uma porcaria. Quero botar na minha conta a economia. Estou batendo em mim até não querer mais no ano passado. A economia te vem depois, vamos ver. Acabaram as perguntas? O senhor comentou que o senhor tem a tomar. O ano que vem está previsto de continuar crescendo? Estratégia isso aí. Tem que ver os cofres, tem que ver as finanças, tem que ver o tempo. A gente estuda muita coisa. Você está sabendo que estamos tendo uma crise de fertilizantes, está sabendo? Eu queria perguntar o que você tem a ver com a economia do Brasil. Desde abril do ano passado, estamos adiantados para superar a crise de fertilizantes. Vamos começar uma estratégia, né? Vamos começar uma estratégia. O senhor comentou também sobre a questão da marra virada, a gente vai tomar a ferroviária. Nós estamos ressuscitando o modal ferroviário. Qual o transporte mais caro? Eu vou fazer a pergunta para você. Qual o transporte mais caro? Não, não é o caminhão, não. É o aéreo. É foda, né? É foda discutir com os caras, né? Qual o transporte mais caro? Não sabe responder, imprensa. É o aéreo. E depois, qual é o mais caro? Bora, responda aí, imprensa. Não, terrestre? Terrestre, valeu. O rodoviário. E depois? O marítimo. Não, é o ferroviário, depois o rodoviário e o último, o mais barato, é o marítimo. A para viagem. Presidente, o senhor teve, acho que no sábado, historiando aquele deck que o navio destruiu ali na ponta da porta. Não, eu não te visitando, eu não passei por lá. Tá vendo, você quer botar o nome aqui que eu achei? Eu passei por lá. Eu tenho que achar alguma coisa no lugar que eu vou? Eu fiquei sabendo que foi um acidente, né? O senhor pode liberar a verba para a bachada Santista? Basta uma pergunta inteligente aí? Vai liberar a verba para a bachada Santista? Liberar, olha a pergunta, atenção, pessoal, presta atenção. A imprensa está perguntando se eu vou liberar a verba para a bachada Santista. Não tem cabimento, né? Não tem cabimento, né? Também vou liberar para o Vado Ribeira, para onde mais? O orçamento, de grande parte, é impositivo, eu não sei o que libera. Foi uma obra emergencial que o governador não assumiu. Daí eu ajudei vocês. Ponte, Doce, Barreiros. Então é uma questão emergencial. Aceitei que o ministro Rogério Maria, foi 50 milhões mais ou menos, que o governador ignorou, tendo em vista a rixa com o prefeito local. Então nós recuperamos. Eu não olho quem é o governador. Qual o partido dele. Como eu gostaria de uma imprensa livre e verdadeira. Vocês sabem, né? Quem não lê jornal, não está informado. E quem lê, está desinformado. Vocês têm um papel enorme. Mas não aprenderam a trabalhar ainda. Presidente, com aquela questão das meninas, das moças, aquela questão do seu direito, eu estava vendo que todos os senhores vão fazer um acordo, a universidade do dinheiro, parece que a gente sejam com as doenças que precisam. O PT, o Eduardo, antes, vem. Eu espero que a sua escolha venha, eu espero que a sua escolha venha, eu espero que nós não podamos ter com o livro. E o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, vai participar da missão no meio da convenção? Não, eu digo, se tem como. A missão não participa de política, não? Tá bom. Se tem como, senhor. Olha só, por que que tem um vereador aqui, não aponta um projeto, com o prefeito da Modes aqui? Apresenta. Apresenta. Ou o governador da Modes. Apresenta. Olha só, a Dilma vetou o projeto. O Abad vetou como prefeito também. Você não pode apresentar o projeto sem dizer de onde vem o dinheiro. Tá na lei isso aí. E se eu sancionar, eu tô em curso em crime de responsabilidade. Eu não posso fazer o que eu quero com a minha caneta. Um vereador ou deputado pode botar sim ou não do que bem entender. Se eu sancionar ou vetar o que bem entender, eu respondo. É bom o projeto. Não há dúvida. Mas tem que dizer de onde vem a receita. Um deputado federal, uma deputada, ela tinha que ser criticada e não elogiada. Afinal de contas, se ela é deputada, é igual um motorista. Faz uma barbeiragem aqui fora, ele tem que ser criticado. Essa barbeiragem que ela fez, nós entramos ao vivo no nosso jornal, presidente. Essa é a questão, então. Vamos aí, pessoal, vereador do Brasil todo. Vamos apresentar o projeto, deputados estaduais. Não precisa apontar fonte de custeio, não, tá? Não precisa. Ok? Vamos lá, vai provar. Por que o governo tem que dar? E outra coisa. Atenção, pessoal. Quando você fala em distribuição gratuita de módulos. Como é que é a distribuição gratuita de módulos? A Força Aérea vai distribuir módulos no Brasil todo? Não é gratuita, pô. Meu Deus do céu. Tem uma passagem bíblica que diz por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. Olha, olha, sexta-feira, a imprensa publicou, teve uma rebelião lá em Campinas, lá no ciclotron, lembra? Vamos lá, três pessoas, uns 20 anos de média, mulheres, estudantes, fora Bolsonaro. sem problema, eu falei, eu saio agora daqui. Deixa eu falar, eu falei para as três, saem das imagens. Eu saio agora daqui, se vocês me responderem, condição 7x8. Ou se vocês me responderem, raiz quadrada de 4, eu saio agora, não responderam. Esse é o nível de pessoa que fala fora Bolsonaro. Bolsonaro, Bolsonaro, para o mundo que eu quero dizer. o repórter perguntou se precisa melhorar a educação no Brasil. Agora eu vou responder. Você sabe o que é PISA? O que é PISA? Ele deu um índice que as crianças têm uma prova que as crianças respondem. É a dona série, 15 anos. Você sabe que as crianças são no Brasil no último PISA? Não sabe? Último! Septuagésimo! Último! Parabéns ao PT, a educação não pode piorar no Brasil. Paulo Freire. Ele está em último lugar. Parabéns, Paulo Freire. Engraçado que o primeiro mundo não adota o método do Paulo Freire. Agora, o Paulo Freire diz também que o nível de vocês é baixíssimo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você acha que não está melhorando? Vocês estão vendo em livros de dados de ideologia de gênero? Alguém está vendo? Alguém está vendo em livros de dados a desconstrução da heteronormatividade. Estão vendo? Agora, a educação é um transatlântico. Não dá para dar um cavalo de pau. Presidente, hoje, meu pai, do Ceará, eu sei que a sua esposa a minha série ele nasceu em Itacuas. Iguatú, Iguatú, a sua esposa está teus. Mas minha esposa nasceu em Brasília. Está completando dez anos da passagem dele hoje, tá? Vocês devem ver em volta ali, ó. Você deve ver em volta aqui, ó. Ele conheceu essa cidade aqui no ano de mil novecentos e cinquenta e cinco. Eu estou aqui emocionado com essa... Eu faço o porte da aliança pelo Brasil do Pébio Jato do Peito Leite. Pessoal, só que isso vai terminar a gente aliança. Esse senhor aí, você viu? Esse senhor aí, esse aqui. o presidente, o presidente, desistiu de fundar o partido, presidente. não é fácil não é fácil Presidente, a importância da retomada da temporada de cruzeiros agora para todo o país é questão turística é uma negociação que, olha só eu não mando na Anvisa Anvisa roga o INDEPV então nós temos que conversar como conversamos com a Anvisa e liberamos cruzeiros, certo? liberado, certo? olha só, olha só, teve no Caribe teve um cruzeiro aí o navio só de vacinados deu um surto enorme de Covid pessoal, o vírus, como sempre diz tem que enfrentar o problema bom, bom bom, bom, bom bom, bom 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 bom, bom bom, bom 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 A CIDADE NO BRASIL